Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Essa é uma questão a se pensar. Se eu tô com a vaga pro Olímpia, eu preciso, eu quero... De onde vem essa necessidade de competir de novo num show que dá a vaga? Filma ali, André. Filma ali. Mostra aqui. Essa coisa tá mexendo. Isso eu tô desconfiado, Betão. Eu não sei não, viu? Eu não sei não, viu? Disciplina assim é coisa de bodybuilder que tem futuro planejado. Pinduca levanta uma questão a se pensar e eles deram as suas opiniões. Jornal Vieira de volta aos palcos? Eles comentaram sobre isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Tem que começar lá falando sobre o Fábio Júnior. É isso? Bota lá. A grande estrela do momento. Pegou colocação lá no México, onde no ano passado, quem pegou colocação? Não lembro. Zan Canelli. Ah, o ano passado foi o Zan Canelli. Posso estar enganado. Zan Canelli no ano passado... Até falei com o promotor hoje, com o garoto lá do México, com o Gabriel. Fábio Júnior, grande herói brasileiro no final de semana no México. Disse que vai, disse que vai competir também no Brasil. Só que eu tenho três datas aqui no Brasil, marcando campeonatos aqui no Brasil, para a Clássica e Fisic. Todas elas agora no segundo semestre. Todas dão vaga. Nossa, para esse ano? Todas para esse ano? 23 de setembro é em Curitiba. É onde o Fábio Júnior está morando e é a terra do Zan Canelli. Ou não? O Zan Canelli era de Minas, estava morando lá também um tempo. O Zan Canelli ia competir mais cedo do que esse campeonato, não era isso? Ele ia em outro campeonato. Cara, olha só. Aí ele teve a lesão na coluna, ficou mal da coluna e teve que adiar o campeonato dele. A lesão dele é o quê? É porque parece que ele tem uma hernia e aí atacou e ficou impossibilitando o treino. Cara, vou te falar. Isso é um negócio xarope. Isso é um negócio bem xarope. Se nesse campeonato aí, se esse campeonato aí realmente, esse ultimate em Curitiba, o Fábio for competir, o Fábio está morando lá, né? É. Se o Fábio for competir, se o Zanca for competir e o Gorila parece que também vai fazer presença nesse campeonato de Curitiba. Os três em 23 de setembro. Quem mais vai competir nesse campeonato? Não sei. Tem mais duas datas aqui, ó. Eu tenho 7 de outubro e 27 de outubro. Essa é uma questão a se pensar. Se eu estou com a vaga para o Olímpia, eu preciso, eu quero... De onde vem essa necessidade de competir de novo num show que dá a vaga? Então, gerando uma rivalidade, né? Entre ele e o Zanca, porque eles se enfrentaram no Rio. É, mas lá o Fábio Jr. ganhou. Ele não ganhou o campeonato, ele ganhou do Zanca. Ganhou do Zanca. Foi o segundo, né? E o Zanca acho que o terceiro. Mas o Zanca não estava no melhor dele. Pelo que eu lembro, esse campeonato não estava tão definido quanto ele costuma ficar. O Fábio, cara, ele é massivo. Para a altura dele, esse moleque deve ser meio oco. Sim, eu lembro dele. Eu vi ele no campeonato de Campinas. Porque a gente estava falando esses dias atrás sobre a vantagem do Sibam. Ah, o Sibam, o Sibam, o Sibam. Cara, você pega um cara que nem o Fábio, na altura dele, velho, ele é muito massivo. Ele tem muita musculatura. O Zanca tem uma linha mais refinada. Eu até gosto do Fábio, ele tem um pouco de desproporção nas pernas para o tronco, que é mais clássico ainda na minha visão. A galera antigamente tinha essa desproporção. E eu acho, por isso, mais clássico ainda. Mas o Sibam tem muita perna, né? Consegue ter também um quadríceps enorme. Isso aí foi no México do ano passado? André, quando que foi isso daí? Foi no México... Esse foi no México do ano passado? Não, acho que foi antes, porque ele está de máscara. Não, foi na Espanha, ó. Europa Pro? Europa Pro que vai acontecer também. Tem um pessoal falando que vai competir forte nesse Europa Pro aí. Uma porrada de brasileiros falando que está indo para lá. Quando o atleta está sem a vaga, ele tem que ir buscar a vaga de qualquer forma. É bom que tenha vários shows. E o que já tem a vaga, está indo buscar o quê? Currículo e grana. Só se for, né? Não, currículo e grana. É. Quanto que está pagando o campeão ganha? Não sei, cada campeonato tem uma estimativa, mas não é isso. O cara está buscando currículo, melhorar o currículo dele como pró e grana, porque o próprio patrocinador dele fala, eu preciso de você competindo, eu quero você competindo. Ah, isso é uma estratégia. Uma parte dos patrocinadores não fala isso para o cara? Eu quero fotos suas, a gente vai fazer vídeo seu. O Beto foi para a Espanha acompanhar o Breno, ganhar lá o ProCard dele. Vamos competir, o patrocinador do Breno, vamos competir, quero você competindo, quero você fazendo... Vamos fazer vídeo, vamos movimentar o teu nome, vamos movimentar o canal, os caras precisam disso também. Não, com certeza. Ficar só no underground, lá no submundo escondidão, tipo jornal assim, não dá. Eu estou perguntando isso porque se o objetivo é esse profissional do ponto de vista do patrocínio, está explicado. é um acordo que existe entre atleta e empresa. Então, mas agora eu só não entendi, se estão gerando aí... É, mas isso que você vai falar é exatamente a minha preocupação. Caramba, eu até adiantou o que você vai falar. Estão querendo gerar rivalidade entre os brasileiros para isso gerar audiência? Fala, fala o resultado da BHC de amanhã. Fala aí, vocês estão adivinhando as coisas? Fala a seis. A rivalidade. Nem eu sei o que eu ia falar, mas... Pinduca, essa é a profissão que a gente não sabia dele. Pinduca vidente, me fala aí, seis dezenas, Pinduca. Já deu o corte. Fala aí. Já deu o corte, pronto. Você já sabe o que o cara ia falar, mas eu quero... Já deu o corte, pronto. Não, o cara deu bola de cristal lá no glicério lá, pô. Não, porque anteriormente ele falou disso. Quando ele começou a falar, ele disse isso. É, o programa da família brasileira. Eu acho que a rivalidade é muito boa, assim... Não, tem gente que era contra, que falava, pô, eu acho que não tem que ter rivalidade. Eles são amigos. Eu acho que tem que ter, porque gera público. Gera público. Se não tem rivalidade, você vai lá assistir um campeonato, você vai assistir... Cara, olha o que o Felipe Franco fez em Curitiba. Exatamente. E aí, cara, o cara encheu a casa. Só que eu só não entendo agora, porque você falou que o Gorila vai. Eu não sabia. Faz tempo que eu não falo com o Gorila. É, e o Gorila é da mesma empresa da Daptorjei. Mesma empresa do Fábio Júnior, né? Aí, então, o Fábio pode roubar a vaga do Gorila pro Olímpia? Então, daí eu acho que... E aí, os dois são da mesma empresa? Certo, mas aí você também tem que levar em consideração mais uma outra coisa. A Daptorjei é patrocinadora da Muscle Contest, que vai promover esse evento. E se for ela... Porque existe uma tabela de quem vai entregar a premiação própria a cada campeonato. Certo. E se for um atleta dela e for ela que vai entregar a premiação nesse campeonato também? A foto sai mais bonita. Sacou? Porque já tem uma tabela de quem vai fazer a premiação. Sim, a foto sai mais bonita. Às vezes o patrocinador fala, olha, se for o meu atleta, você troca comigo essa vez, a gente troca pelo próximo. Sim, uma camaradagem. Sabe o que eu acho, na minha opinião, não sei se vocês concordam, eu acho que quando tem o caso que o atleta, ele já tem a vaga, ele pode competir, ele podia ganhar o valor da premiação, mas se ele já tem a vaga, tinha que passar a vaga para o segundo lugar. Ah, mas aí ia ser muito bonito, muito romântico, né Beto? Também não funciona desse jeito. Porque teve cara que pegou o Procard e pegou de novo. Então ele podia ter passado para outros, outras pessoas que podiam ter pego o Procard não pegaram. Vendia, né? Era a intenção do cara, o cara foi lá. Não é, funciona desse jeito. É muito romântico isso. É muito romantizado. Isso daí é motivo de discussão brava. Isso é romantizar demais, cara. Eu acho que o cara está lá, o cara faz... Não, eu estou dando a minha opinião aqui, certo, Big Boss? Está bonito hoje, cara. Filma ali, André. Filma ali, ó. Mostra aqui. Essa coisa está mexendo. Isso eu estou desconfiado, Betão. Eu não sei não, viu? Eu não sei não, viu? Disciplina assim é coisa de bodybuilder que tem futuro planejado. Planejado? O bicho já... É, porque deu uma hora e ele está comendo aí. Deixa eu te falar um negócio. A testa do Jorlão já começou a enrugar e a cabeça aqui também. Então ele não está mais esticado. Ele já está numa dieta já faz dias, cara. O Bulldog está chegando. E quando ele está com aquela cabeça de Shar-Pei, velho, tudo enrugado assim, você já sabe que ele está na dieta, cara. Já sabe que... Estou mentindo? É, está comendo limpo. Olha para mim, neguinho. Olha nos meus olhos. Estou vendo frango, arroz. Sem refluxo, olha para mim. Estou vendo frango e arroz. É, já foi seu coach uma vez. Tem bastante história ali, viu? Tem bastante história. Eu já fiquei sabendo que está tendo uma conversa com um coach aí, que é um coach que... Esse Betão está sabendo de muita coisa. Eu estava gripado, o Jorlão me passou gripe, né? Porque ele voltou. Ah, é? Te deu de presente. Ele voltou gripado lá, daí a gente ficou no aeroporto, e daí eu fiquei gripado. Mas eu estava lá, mas estou sabendo das coisas aí, Jorlão. Estou sabendo que... Eita, mais esporte, mais corte aí. Mais corte aí. Vamos ver. Quem será o coach do Jorlão? Ué, começa a dar as dicas. Cada episódio nosso você dá uma dica. Ele é americano, ele é de tal estado. É, boa ideia. O cara é careca ou o cara tem... Não, assim vai deixar muito fácil. É tipo o tipo de rádio, sacou? Você vai falando desse jeito. Tem coach que nunca subiu no palco. Ele é branco. Pronto, começou. Primeiro spoiler. Branquelão. Pessoal, já começa de direto, que nem eu. Ele é branco, está bom assim. Caramba, André, é assim que se come alface, cara? Cruz credo. O que temos agora, Jorlão?